Vem, vem, Karko, Brains Pois é, estou muito bem, nessa porra mané Passarei, isso que é bom Bebida mágica comigo, com a chave do paraíso Passarei, uma verdadeira delícia Com ela eu vou até no espaço Me levando longe dessa porra de vida Passarei, o meu paraíso Passarei, o meu paraíso Passarei, o meu paraíso Passarei, 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 passarei Passarei, o meu paraíso Isso é muito bom Isso é muito bom Passarei, passarei, passarei No mundo verre J'en ai rien à ver Je suis dans ma vàres de mon univers Personne ne peut me parler Personne ne peut me toucher J'encule la haja, laissez-moi m'envoler au sommet Au sommet Au sommet J'veux m'envoler vers les étoiles Au sommet Isso é muito bom Passai o meu paraíso Passai o meu paraíso Passai o meu paraíso Passai a, passe a, passe a, passe a O meu paraíso E se é muito mais bom Particlê-me, né?